Vida alheia e riquezas a salvar é o lema dos bombeiros de Goiás e entenda por vida e riquezas Qualquer coisa, do prédio que pegou fogo e destruiu patrimônios ao bicho que caiu na cisterna e precisou de resgate Agora mesmo, 300 estavam no Araguaia para que um milhão de pessoas pudessem curtir o rio em segurança A Record TV Goiás fez até um especial mostrando o trabalho deles na praia e na cidade E bombeiro não tem sossego fora d'água também Aliás, em Goiás tem muito mais trabalho A combinação de tempo seco, sol forte e vento produz um incêndio atrás do outro e a seca ainda está no meio O combate ao fogo no mato é um dos mais desgastantes que existem Imagine o esforço físico para bater esses abafadores no calor infernal a pouquíssima distância do fogo Hoje mesmo, bombeiros estiveram em ação para salvar do fogo o Morro da Serrinha, região sul de Goiânia Conseguiram preservar 80% da pequena reserva de cerrado, as antenas de telefonia, um reservatório da Saniago e torre de TV Além da vida de pessoas que moram ali Irregularmente diga-se, mas para esses soldados isso não faz diferença O prejuízo não foi muito grande, a gente teve um pedaço lá que infelizmente as chamas pegaram ali Parece que era um lugar que eles faziam comida, um rancho, uma coisa nesse sentido Mas as casas, moradias continuaram intactas, a gente conseguiu preservar esse pedaço Esta semana, outra guarnição já tinha combatido um grande incêndio perto do Oscar Niemeyer Controlado pelos bombeiros, o fogo não se alastrou para o Centro Cultural e os outros prédios da região Ano passado, aconteceram quase 1.600 incêndios como esse Ou maiores em reservas florestais gigantes, como a Chapada dos Veadeiros, Nordeste do Estado Este ano já são 611 ocorrências de fogo no mato E temos ainda pelo menos uns 70 dias de seca pela frente E os bombeiros ainda atuam em emergências médicas, acidentes de trânsito, queda de altura, intoxicação, tentativas de suicídio, queimaduras e afogamentos Atendem até a jogador que se machuca na pelada do fim de semana São quase 100 mil ocorrências dessas por ano Em 2023, já foram 54 mil Os bombeiros estão de prontidão nos batalhões 24 horas por dia E ainda precisam encontrar tempo para treinar Já que a profissão exige técnica, habilidades especiais e condicionamento físico permanentes Perto da polícia militar, que já tem 164 anos O corpo de bombeiros é quase um garoto Nasceu em 1957 com apenas 8 homens Hoje tem 2.500, mulheres inclusive E prepara a formação de mais 500 Esse prédio aí, em fase de conclusão, no quartel do bairro Goiânia 2 Já vai receber uma turma de 250 candidatos a soldado ainda neste semestre 25 oficiais concluíram o curso agora, em julho Talvez tudo isso explique a admiração de tanta gente pelos bombeiros É muito treino, estudo, esforço, habilidade e coragem Reunidos numa única instituição Música 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 Música